Vai sair, patroa? Vou, meu filho, vou sair. Quer corromar, patroa? Quero não, você só serve pra ficar aqui em casa mesmo, porque pra mim, defender no meio do sul, você não fala nada, rapaz. Você vai ficar com medo do povo? Eu sou valente. Valente? Só no nome. Ó, fica aí, com a baladeira esticada, porque se chegar algum cobrador aqui, diga que eu não tô, viu? Tá bom, patroa, tá bom. Porque, ó, já tô diferenciada pra ninguém me conhecer, porque, meu filho, onde eu passo, eu posso ficar dizendo que eu tô derrindo, viu? Cuidado. Presta atenção, não deixa ninguém entrar dentro de casa. Tchau. É, patroa, velha. Opa, opa, senhor. E aí, cadê a mulher da casa aqui, a patroa da casa aqui? Tá viajando. Viajando? Sim. E agora? E agora que o filho já tá viajando? Aparece uns produtos aqui que ela vinha mostrar a ela e a cobrança dos que ela já comprou, e cadê a mulher pra me pagar? Só quando ela voltar agora? Só sábado. Só sábado lá quando? Sábado lá Deus quando. Eu vou fazer outra cobrança ali, depois eu vou ver aqui de novo. Machado, eu passo aqui. Se ela estiver aqui, diga que eu vim cobrar o dinheiro. Tá bom, lá lá. Patroa, velha. Patroa? Tá em casa não. Eu não sei do que é aqui não. E eu sou o quê? Oxe! Eu pensei que era um mosquito. Mas homem, que humilhação é essa? O que é? O que é, digo eu. Eu vim buscar o dinheiro do Silvan, você não tem nada a ver não, o que me deve é ela, rapaz. Ela não tá aí não, rapaz. Tá viajando. E quem é tu? Eu sou a segurança dela. Segurança de quê? De porta de cemitério? Mas homem, tá me confundindo com o quê? É porque eu nunca vi um segurança aberto que está de sapato vermelho. Esse colete é porra de bala, é? Hã? É porra de bala? É, cheio de bala. Bala de hortelã. Só se for. E o que é que ela deixou o dinheiro? Não, tô com ela. Cadê ela? Tá viajando, não já disse? Pra que uma mulher veaca, viu? Toda vez eu venho aqui e eu boto. E como é que ela tem dinheiro pra pagar tu? Hã? Tu sabe se ela tá me bagando? Meu patrão, já que ela não tem o rolamento de sua baladeira. Eu sei, mas homem. Vai me deixar me desraimado? Agora deu mesmo, viu? E aí, como foi? Deu certo? Rapaz, chegou um monte e me cobradou aqui, patrão. E tu? Não fez nada? Eu cacei coragem e não achei nada. E cadê a baladeira? Pô, marmo. Pegou um pederinho. E tu, Lejeito? Por isso que eu... Pegou um pederinho que não já tá aí e levou a baladeira. Ó, tomei dele. Ele já ia levando e eu peguei o tomeio que eu conheci. Você, Lejeito, você é mole mesmo. Viu, sargento? Tá compensando nem o dinheiro que eu tô tanto pagando. E a senhora tá me pagando por acaso? Tô, não. Já paguei. Dois meses atrasado. Tá com dois meses atrasado. Continue aí, viu, pastorão?